Fala, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Você clica nele, não paga nada por isso, fortalece demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no nosso canal. Deixe o seu like, seu like é importante demais. Assim, o YouTube vai divulgar esse vídeo para mais e mais botafoguenses. E deixe seu comentário, seu comentário é importante também para o canal. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar, é claro, dos jogões daqui a pouco, meu irmão. 19 horas, estádio Newton Santos, Botafogo e confiança. Botafogo vencendo esse jogo, a gente está muito próximo de alcançar o principal objetivo do ano, que é voltar para a elite do futebol brasileiro. Tem aí uma provável escalação com alguns jogadores surpreendendo aí como provável titular. Vamos falar também do Rodrigo Campello. Na verdade, eu não vou nem falar desse cidadão, porque ele tem falado um monte de besteira. E ontem, eu participei de uma live lá no canal do meu amigo Anderson Mota com o diretor da XP. Isso mesmo, meu irmão. Diretor da XP explicou tudo, trouxe luz a muitas coisas que estão falando aí, principalmente sendo jogadas no ventilador por esse Campello que não sabe nem o que está falando, está jogando conversa fiada fora, está falando de achismo e não entende nada do assunto que está acontecendo entre XP e Botafogo. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! O Raiz Alvinegre e a PagSeguro fecharam uma parceria, meu irmão. Se você tem uma lojinha, se você tem um comércio, se você é prestador de serviço, você precisa de uma máquina de crédito e de débito para facilitar o pagamento dos seus clientes. E a PagSeguro te oferece isso, meu irmão. Você não precisa ter CNPJ, você não precisa ter empresa aberta, você pode adquirir a sua máquina no seu CPF e ainda ganha uma conta digital inteiramente grátis. E assim você pode receber no crédito, no débito, através do QR Code, através de Pix. Facilite o pagamento dos seus clientes. Aqui na descrição do vídeo tem o link da PagSeguro, você vai clicar, vai lá no site, vai escolher a melhor opção para você e saber de todas as vantagens de ser cliente. PagSeguro! E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar desse cidadão aí chamado Rodrigo Campelo, que tem falado um monte de besteira, tem falado um monte de abobrinha, sem conhecimento nenhum da causa. Ontem, um desses programas aí da TV fechada, ele foi e falou mais um monte de besteira. Eu fiquei sabendo através do Twitter, fiquei sabendo através de amigos nos grupos do WhatsApp. Sinceramente, não ouvi o que ele falou, mas sei que ele está falando um monte de besteira, sei que ele está falando um monte de achismo. E ontem, meu irmão, participei de uma live lá no canal do meu amigo Anderson Mota. Isso mesmo. Com o diretor da XP, meu irmão. Pedro Kazan, além de ser diretor da XP, tem uma ligação gigantesca com o Botafogo, é parente do Newton Santos, meu irmão, do nosso eterno craque Newton Santos. E o Pedro, meu irmão, esclareceu muita coisa, trouxe à luz muitas coisas, tirou muitas dúvidas da rapaziada que estava participando do chat, tirou dúvidas minhas, dúvidas do Anderson, foi uma live maravilhosa. E ele mesmo falou que o Campelo não tem conhecimento nenhum do que está falando, ele não sabe de nada como funciona, está falando de achismo, porque não entende nada do assunto. Você tem que ir lá no canal do Anderson Mota e assistir essa live, que foi uma live esclarecedora, uma live muito importante, uma live maravilhosa, que trouxe à luz muita coisa dessa parceria entre XP Investimentos e Botafogo de futebol e regatas. É, rapaziada, daqui a pouco tem jogo no estádio Newton Santos, meu irmão. Botafogo e confiança, 19 horas, o Fogão tem a chance de chegar mais próximo daquele número mágico para voltar para a elite do futebol brasileiro. Temos algumas novidades, principalmente na provável escalação que surgiu aí no Twitter, no Fogão Net, no Vene Casa Grande, o próprio Tiago Veras também trouxe essa provável escalação, e eu vou trazer a escalação aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar. Se você gostou da provável escalação, se você não gostou, eu vou logo falando. Eu gostei da provável escalação, claro que não gostei de tudo, mas eu gostei da maior parte. Se realmente essa escalação foi a escalação oficial hoje, meu irmão, eu acho que o Botafogo tem tudo para fazer um bom jogo, conseguir uma vitória, uma boa vitória, em cima do confiança, chegar aos 59 pontos no Campeonato Brasileiro e aumentar muito, mas aumentar muito as suas chances de voltar à elite do futebol em 2022. Eu vou pedir o Mateuzinho para colocar na tela a provável escalação para a gente trocar uma ideia sobre isso. Mateuzinho, meu filho, coloca a provável escalação na tela. Então, rapaziada, se liga aí, a provável escalação do Botafogo de futebol e regatas. O Botafogo deve ir a campo com Diego Loureiro no gol, Daniel Borges na lateral direita, Carly e Canu formando ali a dupla de zaga. Lembrando que essa dupla de zaga, Carly e Canu, está invicta quando joga juntos. Sinistro, né, meu irmão? E o Hugo, lateral esquerdo. No meio campo, Barreto segurando ali a onda, na frente da zaga, primeiro volante, o homem de marcação, Pedro Castro fazendo o segundo volante, dando velocidade, intensidade a esse meio campo do Botafogo. E Luiz Henrique foi o jogador escolhido nessa provável escalação. Foi o jogador escolhido para entrar no lugar do Xai. Do lado direito, uma surpresa muito boa, pelo menos no meu modo de entender, Ronald. Do lado esquerdo, Marco Antônio no lugar do Diego Gonçalves, que também eu gostei muito. E Rafael Navarro, centralizado, o homem que vai fazer gol hoje e vai trazer essa vitória para o Botafogo de futebol e regatas. E aí, rapaziada, vocês gostaram dessa escalação? Eu sei que a maioria do torcedor botafoguense não gostou da escalação pelo fato do Luiz Henrique ter entrado no lugar do Xai. Vamos começar lá de trás. Primeiro, Diego Loureiro, todo mundo já sabe que é o goleiro do Botafogo. Mais uma vez, o Gatito Fernandes nem relacionado foi para a partida. Eu não falo mais de Gatito aqui, deixo o Gatito decidir. Se um dia ele quiser jogar, ele volta a jogar. Na dupla de zaga ali, nós não temos surpresas. Canu, Carly, zaga que até agora no momento está invicta. Foram nove partidas ou oito partidas com sete ou oito vitórias. Os caras estão demais. Tomaram apenas dois gols, se eu não me engano. Do lado direito, o Daniel Borges que vai continuar ali ajudando a gente na marcação, ajudando a gente nessa saídinha de três. E do lado esquerdo, o Hugo. O Hugo foi escolhido para jogar do lado esquerdo do Botafogo. Não foi o Carlinho, foi o Hugo. E isso também me agradou. Eu vou ser bem sincero para você. Me agradou essa entrada do Hugo do lado esquerdo eu acho que o Hugo está jogando bem. Eu acho que o Hugo tem mais qualidade, tem mais técnica do que o Carlinhos. E a gente vai precisar desse tipo de jogador. Jogador que tem qualidade, jogador que tem uma boa visão de jogo, jogador que tem habilidade ali na frente e vai fazer aquela dobradinha do lado esquerdo ali com o Marco Antônio. Estou falando, galera, tudo em cima dessa provável escalação. Não é a escalação oficial. Se a escalação oficial for outra, tudo que eu estou falando aqui na verdade cai por terra. Estou falando diante do que a gente tem como um provável time do Botafogo nos jogos de daqui a pouco. Marco Antônio pelo lado esquerdo, o Hugo pelo lado esquerdo nós teremos um lado esquerdo muito forte, nós teremos um lado esquerdo de qualidade, nós teremos um lado esquerdo de velocidade e de habilidade. Dois jogadores que sabem jogar, dois jogadores que têm qualidade com essa bola no pé. E agora eu te falo, o Ronald do lado direito foi o que mais me surpreendeu e foi o que eu mais gostei nesse provável time do Botafogo. E vou te explicar porquê. A gente está sem o Chay. Então nós perdemos o nosso jogador de qualidade no meio campo. Nós perdemos o nosso jogador que aparece, que dá opção para receber essa bola, que busca o jogo, que tem o drible, que tem a qualidade, que tem o passe, que tem o chute, que tem o um contra um forte. Nós perdemos tudo isso com a saída do Chay do time do Botafogo. E a partir do momento que você coloca o Ronald aberto pelo lado direito, você ganha esse um contra um. Você ganha um jogador de qualidade. Você ganha um jogador que vai para dentro. Você ganha um jogador que tem o drible. Então na ausência do Chay, o Ronald pode chamar essa responsabilidade como já chamou em outras ocasiões antes de se machucar. Era um dos principais jogadores do time do Botafogo pelo lado direito. E ele hoje pode sim fazer essa função do lado direito. Por que, meu irmão? O Confiança tem uma proposta de jogo muito clara. Toda se defendendo, todo atrás da linha do meio campo, tentando achar uma bola com os seus jogadores de velocidade e surpreender o Botafogo. Com isso, não adianta você botar o Diego Gonçalves. Com isso, não adianta você botar o Varley. Porque o Diego Gonçalves tem um drible na velocidade. Dá um tapa na frente e ganha na explosão na velocidade. Varley tem um drible na velocidade. Dá um tapa na bola e ganha na velocidade. Se parar de frente com o zagueiro, Varley não consegue driblar. Por isso que, na minha opinião, foi importante demais a entrada do Ronald. Já que a gente não vai ter o nosso homem que faz tudo isso no meio campo, a gente vai jogar pelas pontas. O jogo do Botafogo provavelmente vai ser muito pelas pontas. Porque o Marco Antônio tem essa qualidade do drible. Porque o Marco Antônio tem um contra um também. Ele tem essa qualidade. A gente já viu o Marco Antônio fazer jogadas maravilhosas pelo lado esquerdo e está no momento bom, está cheio de confiança e vai tentar essas jogadas. com certeza a orientação do Anderson para o Marco Antônio foi vai para cima, acredita, tenta a jogada. A mesma coisa é o Ronald. Vai para cima, acredita, tenta a jogada que nós vamos precisar desses caras pelo lado de campo. Até porque, como eu já falei, vou tornar a repetir, o Chay saiu e o Luiz Henrique não vai entregar o que o Chay entrega. Na verdade, nenhum jogador vai entregar o que o Chay entrega. Então, o Luiz Henrique entrando no meio campo, eu falei isso durante a semana nas lives que eu participei, lá no meu amigo Almanac Botafoguense, nas próprias lives que eu participei, na live que eu participei com o meu amigo Iverson também, na live que eu participei no canal do Anderson Mota, eu falei, o provável jogador que vai entrar no lugar do Chay é mais provável que ele coloque o Luiz Henrique no lugar do Chay para não mexer na estrutura do time. Porque nenhum jogador que ele tirar de posição para colocar no lugar do Chay vai conseguir entregar o que o Chay entrega. O que o Chay entrega nesse time do Botafogo é impressionante, meu irmão. O Chay entrega muita coisa, por isso que quando ele não joga, o Botafogo sente muita falta dele. Então gostei dessa armação do Anderson, se realmente essa escalação se confirmar, ele deixou muito claro que vai jogar pelas pontas, que vai fazer o Pedro Castro encostar no Ronald, que vai fazer o Hugo encostar no Marco Antônio para que a gente consiga quebrar essas linhas defensivas do Confiança, que com certeza vão vir toda atrás e tem que ter paciência e para quebrar essas linhas tem que girar a bola de um lado para o outro, achar as brechas e não perder oportunidades. O Botafogo não pode ficar se dando luz de perder gols. Se criar, tem que fazer, porque a partir do momento que o Botafogo fizer o seu primeiro gol, aí não tem jeito, o Confiança vai ter que sair mais um pouco e aí a gente pode encontrar os espaços que a gente gosta e que a gente precisa para poder construir um placar melhor e vencer esse jogo. O Goiás empatou de 2x2, o Havaí conseguiu uma vitória fora de casa contra o Brasil de Pelotas, então o Botafogo precisa de verdade vencer o jogo hoje para que fique tranquilo, consiga abrir mais uma diferença ali em cima do Goiás, porque o Goiás tropeçou dentro de casa e o Botafogo pode ver a vantagem em cima do Goiás aumentar. Acredito numa vitória do Botafogo hoje, quero que você deixe aqui o placar do jogo de hoje, para mim vai ser aquele 1x0 clássico do Botafogo, mas que o Botafogo possa ganhar aí com maior diferença no placar. Mas eu vou continuar no meu placazinho de 1x0, deixa aí o seu placar do jogo de hoje. Boa quarta-feira para você, meu irmão, quarta-feira de paz, abençoada, que Papai do Céu proteja sua casa, proteja sua família, esteja sempre com as suas mãos fortes, poderosas sobre a sua vida. Meu irmão, Deus é bom demais em todo o tempo. Valeu, rapaziada! Partiu, louco, abriu, bateu! Maurício! Oooooooooooooooooooooooooh! Maurício!